Uma coisa é fato, uma plataforma não se sustenta simplesmente só por ela existir. Hoje em dia a gente acessa muita coisa na Netflix, Spotify e YouTube, mas tem uma razão pela qual a gente sempre entra nesses lugares aí. E a razão, é claro, é o conteúdo. Seja a música ou o videozinho aqui que tu tá assistindo, o Spotify sem nenhuma música, sem nenhum criador, seria simplesmente uma plataforma vazia. O YouTube sem os YouTubers, a mesma coisa. Então, diante disso, leva as pessoas a crerem que as redes sociais e tudo mais sempre querem valorizar ao máximo o criador de conteúdo. E realmente, algumas empresas apoiam muito mais do que outras. E algumas vezes, plataformas simplesmente enormes simplesmente prejudicam muitos criadores. E é claro, nada acontece pela falta de concorrência. Mas eu acho que isso aí tá mudando um pouquinho, é bem interessante ver como a Twitch, o sitezinho de lives, eu acho que vocês sabem, né pessoal? Se ele não mudar, pode ser sim o fim ou a maior decadência de todos os tempos. Eu acho que vocês já conheceram a plataforma Mixer da Microsoft. Foi uma tentativa falha, assim, de criar uma concorrente pra Twitch. E na verdade, os investimentos foram bem grandes, tá? Na época, o Ninja era o streamer mais bombado que existia. Ele fazia a live de Fortnite, inclusive, tinha sido considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2019. Ele tinha quase 15 milhões de inscritos lá no Twitch. E adivinha? A Mixer entrou em contato e ofereceu um contrato pra ele de 50 milhões de dólares. Que doideira que a palavra contrato e contato só tem uma letra de diferença, né? Enfim, 50 milhões de dólares é tipo 240 milhões de reais. Será que dá pra aposentar já? É claro que ele aceitou e realmente deu muito resultado. A Mixer se tornou literalmente o aplicativo mais popular da Apple Store lá na época. E na primeira live da plataforma ele já conseguiu quase um milhão de seguidores. Só que a Mixer continuou investindo. O Ninja não foi o único streamer a receber milhões de dólares. Entretanto, o pessoal, 10 meses depois, a concorrente ali da Twitch acabou mais uma vez. A Mixer deu vários motivos pelo qual isso aconteceu e acabou fechando uma parceria com o Facebook. Meio que faliu, sei lá. Entretanto, todos esses influenciadores que estavam na Mixer voltaram pra Twitch, pelo menos a maioria. E é o que eu falei, as pessoas estão onde que os influenciadores estão. Ainda mais em uma plataforma de live, sabe? Se tu gosta de uma pessoa específica, tu vai querer ver ela ao vivo, não tem como. E se ela tá ao vivo em só um determinado site, mano, tu vai fazer o download e tu vai lá, sabe? Mas, pois é, nunca deu certo até hoje e nenhuma plataforma eu consigo desbancar a Twitch. É claro que ela tem alguns concorrentes atualmente e tudo mais. Mas, agora é diferente. Eu sinto que sim, a Twitch agora tem um concorrente de peso. Eu acho que é bem pertinente que esse concorrente novo apareceu justamente no momento que a Twitch tá, tipo, acabando com os próprios criadores. E só um spoiler do quão forte vem esse concorrente aí. Aqui na Twitch Tracker a gente consegue ver a média de inscritos que cada streamer tem. E quando eu falo inscrito, é sub mesmo, ou seja, é pago, sabe? O valor é 5 dólares, a não ser que ele use o sub da Amazon, que é meio grátis, mas enfim. Esse cara aqui é um dos maiores streamers da Twitch. Ele sempre se manteve uma média de 80, 100 mil subs pagos lá dentro. Então, chegou a Kiki. Essa nova plataforma de streaming aqui simplesmente ofereceu pro cara, mano, não foi 10 milhões também, não foi 50 nem 70 milhões de dólares. Foram 100 milhões de dólares pra ele fazer stream na Kiki. Imagina, mano, 500 milhões de reais, cara, praticamente. E não parou por aí, não, porque também foi anunciado que a Amorante também foi pra Kiki. Certamente por um valor absurdo desse tipo também. E o descaso da Twitch com os criadores, sabe? Uma concorrência grande desse jeito. Eu acho realmente que algo vai acontecer. Então, bora falar sobre isso, mas antes eu tenho que mostrar o patrocinador, pessoal. Inclusive, contratinho, né? Mas pra quem quiser pular e continuar o vídeo, a minutagem vai tá aí na tela, tá bom? 3, 2, 1 e... Blaze. Aqui dentro, pessoal, tem vários modos de jogos pra te entrar e se divertir. E lembrando que a Blaze aí, isso sabe, diversão, não é investimento, tu não vai ficar rico. Na verdade, tu tem grandes chances de perder. Então, faz que nem eu, que eu tenho mais de 18 anos também, né? Tem que ter mais de 18, é importante. E bora demorada nos jogos, tem vários jogos originais e eles estão com um monte de lançamentos. Mas, eu sou da tradição, então joguei o famoso Crash. Eu comecei com 1.200 reais e eu joguei primeiramente aqui 250 conto. O gráfico foi subindo, subindo absurdo mesmo. E a gente sabe que às vezes o gráfico realmente sobe muito, mas às vezes cai no início. Dessa vez, eu pensei que ele ia subir bastante, tipo, por 4. E eu não tirei o dinheiro até que o gráfico caiu no 3. Ou seja, eu fui ganancioso e perdi. Então, eu joguei mais uma vez, mas agora um valor maior. E a minha estratégia era só pegar meu dinheiro de volta, sabe? Claro que eu poderia perder de novo, que ia ser horrível. Mas o gráfico foi subindo, foi subindo, eu já poderia recuperar meu dinheiro ali pra tirar. Mas, eu fui ganancioso de novo, cara, deixei subir ainda mais. E sim, eu tirei pertinho o 3 e deu certo. E sim, o gráfico caiu, em algum momento ele tem que cair, né? Mas eu consegui tirar antes. Pra jogar aqui na Blaze, cartão de crédito e PIX, entra na mesma hora. E usando meu código, UTOPIA, tu tem vários benefícios. Lembrando que a Blaze também tem suporte 24 barra 7. Tu pode falar com uma pessoa de verdade ali, caso tu tenha algum problema, tá bom? E relembrando, muito importante, entra pra se divertir. Entretenimento. Bora continuar o vídeo, então. Primeiro, o que que tá acontecendo dentro da Twitch? Uma coisa que eu acho que todo mundo sabe é que tem uma grande diferença, assim, de pagamento, por assim dizer. Daqui do Brasil pra outros países. Quando tu é youtuber nos Estados Unidos, por exemplo, tu recebe realmente infinitamente mais do que quando tu é um youtuber no Brasil. Aparece que cada anúncio que aparece pra eles, basicamente, eles ganham mais dinheiro. E é tipo, se um youtuber brasileiro ganha 2 reais a cada mil views, ou 5 reais a cada mil views monetizadas, na gringa é tipo 20 reais a cada mil views monetizadas. E eu nem tô exagerando. Sempre teve essa diferença, e beleza. Desse valor total ainda, aqui no YouTube a gente fica com cerca de 70%. O YouTube pega uns 30% ali, ou seja, não sendo grande coisa comparando com eles, o YouTube ainda pega uma parte. O que tá bom também, é justo, porque eles têm que ganhar também. Mas 30% dói, hein? E por isso que 90% dos youtubers procuram alguma fonte de renda alternativa. Como patrocínios, ou vender alguma coisa é normal. Entretanto, na Twitch o lance já é bem diferente. Sabe esse negócio do YouTube pegar 30% pra ele? Lá é meio diferente. Imagina que tu faz a tua livezinha e tal, e os teus inscritos compram a inscrição. E adivinha, a Twitch fica com 50% dos teus ganhos. A divisão lá é geralmente 50-50. E eu ouvi dizer, na verdade, que pros streamers pequenos, a Twitch fica com 75% pra ela. Imagina só, na verdade, não precisa nem imaginar porque é a realidade. Isso é bem frustrante, sem dúvida, né cara? Isso acontece certamente porque não tem outra plataforma assim pra batalhar de frente com a Twitch. Como as outras geralmente não tem muita visibilidade, eles podem colocar qualquer valor da divisão ali, porque os streamers vão aceitar, sabe? Basicamente é o que tem. Até porque, na verdade, o contrato dos grandes geralmente são diferentes. Então, os grandes ganham mais, os menores não. E como os grandes estão na Twitch, obviamente o público também tá ali. Que coisa, né? Mas é aquilo, pelo menos o que salvava um pouquinho os streamers ali é o lance de colocar patrocínios. Colocar, por exemplo, o banner de uma empresa, o QR Code. Qualquer coisa aparecendo na tela que divulgasse uma empresa. Enquanto eles estão ali jogando, conversando e tal, beleza. E adivinha, faz adivinhação aí, pessoal. Do nada, a Twitch atualizou e sendo um pouquinho dramático. A Twitch meio que proibiu que os streamers fossem patrocinados. Meu Deus do céu, velho. Agora, a logo do patrocinador só poderia ocupar 3% da tela. E anúncios inseridos desse jeito aqui seriam proibidos. Banner e qualquer inserção de áudio também não seria mais permitido. Só os tipos de anúncio que iriam ficar permitidos, olha só, mano. Seria comentários na live ou botar na descrição da live mais isso aqui. E também se os streamers estivessem jogando algum jogo e sendo pagos por isso. O que é muito raro, na verdade, acontece muito mais com os streamers grandes. E daí, obviamente, todo mundo surtou. E streamer grande e pequeno, sabe, todo mundo começou a se pronunciar contra isso. Eu vi o Daniels, por exemplo, comentando sobre, mas eu também vi o youtuber gigantesco da gringa. Falando que iria, literalmente, sair da Twitch se continuasse dessa forma. Porque é realmente um desrespeito, assim, com o criador de conteúdo. Tava realmente um caos, assim, acontecendo, era a revolução dos bichos. E aí, é claro, não tinham o que fazer, sabe? A Twitch voltou atrás falando que era um mal entendido. Que eles tinham se expressado errado e que não ia ser daquele jeito. Mano, tinha, literalmente, desenho mostrando como era e não era. Meio que nenhum criador acreditou nessa desculpa e não. Acontece que tava rolando uma revolução e eles voltaram atrás, só isso. E no meio disso tudo aí, o pessoal, apareceu a Kiki. Ela tava crescendo bastante desde o início, sabe, até mesmo fazendo um marketing bem forte. Sempre citando a Twitch e fazendo algumas comparações. Além de pegar também os influenciadores gigantescos, eles começaram, na verdade, convertendo os menores. Até que foi crescendo e crescendo até oferecer contratos milionários pra vários streamers grandes. E sabe a loucura, mano, que eles são diferentes porque eles não querem só os grandes, não, olha isso. O porcentual do criador, enquanto na Twitch, é 50-50, como eu falei. Na Kiki, na verdade, é 95% pro criador e 5% pra Kiki. Isso parece meio absurdo, é que a gente não tá acostumado a ser bem tratado, tá ligado? Eles fizeram essa comparação aqui que se, por exemplo, a pessoa consegue mil assinantes na Twitch, o streamer ganha um total de 2.500 dólares. Enquanto isso, na Kiki com o mesmo número de assinantes e sendo o mesmo valor pra assinar também, o streamer ganha praticamente o dobro. Ou seja, isso aí vai realmente influenciar muitos streamers, sabe, a irem pra lá. Simplesmente por não serem tão bem valorizados na Twitch. É simples, é questão de dignidade, mano, de valorização. E o que eu falei no início, cara, onde estão os influenciadores, o público também tá. E no caso aqui, os influenciadores grandes e pequenos. Mas daí tu pode pensar que a Kiki simplesmente vai falir, sabe, vai simplesmente tudo voltar como era antes. Até porque se eles estão oferecendo contratos milionários pra vários influenciadores, e estão ganhando só 5% de receita, sabe, a conta não fecha. Como é que eles vão fazer lucro assim? E aí é que tá, mano, essa é a grande jogada. Por isso que eu acho que dessa vez aqui a Twitch realmente tem uma concorrente. Acontece que a Kiki vai parecer estranho, mas a Kiki não quer lucrar. Pelo menos não com a plataforma de streaming. Acontece que aparentemente o dono da Kiki é a Steak, que é uma casa de apostas. E lá dentro da Kiki vários influenciadores entram no modo cassino, sabe, e ficam apostando lá ao vivo enquanto conversam com o pessoal. Talvez até mesmo esses influenciadores grandes em algum momento vão jogar na Steak em live. O que vai divulgar ainda mais essa casa de apostas. Ou seja, a Kiki de certa forma só serve pra divulgar Steak. Eles não tão querendo lucrar absurdamente assim em cima dos criadores. Eles só querem a visibilidade. E isso, mano, é uma jogada de marketing absurda. Que além de dar dignidade, sabe, pros streamers. Vai conseguir, mano, o que eles querem ali. E aquela coisa, a casa de apostas. Eles têm 51% de chance de ganhar. E a longo prazo eles sempre vão sair ganhando. O que na teoria vai conseguir manter a Kiki. Pelo menos se for desse jeito que eles tão pensando, né. Em relação a Kiki ser a dona da Steak, eu não sei se é uma parceria ou o que for. Mas eu vi algumas pessoas falando sobre isso e pode ser verdade. Mas de qualquer forma mesmo, eu acho que isso é muito sobre a Twitch, sabe. Que ela veja isso tudo que existe em outras plataformas. E que ela queira evoluir, mano, mudar. Porque senão, sem dúvidas, vai ser o começo de outras plataformas. E certamente o fim da Twitch, sabe, no monopólio como a gente conhece. Enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta algo com emoji. E estou assistindo até o final. E é isso. Tchau. Tchau.